Legendas por TIAGO ANDERSON Se chegar à frente A série de Far Cry tem sempre edições de collection e eu dou muitas giras Isto é um collectible, este é aquele que traz a estatua mas não traz o jogo, não é? É aquele que traz, ok, então está visto o primeiro Não quer ver isso Vamos ao segundo Vamos ver o que é que... Lá vê Guapo, você escuta, rule 16 A revolução de guerrero nunca termina Sempre uma guerra, outra cantina Outro burro baratendero Juan Cortez? O protagonista não é mudo, já ouvi falar, não é? Ah, eu vi uma cena qualquer com o crocodilo Tendente de ouro? O que? Não, você não pode É domesticado, eu creio que dele É tipo cão, não fez mal Foi só... Foi para dar miminho, não foi? Somos esta rapariga? O que é? Ah, olha não sabia Ok Isto também podes descobrir o rapaz Ah ok, em vez de choques E um pouco de pequeno É um cão-credil É um cão-credil É um cão-credil Ah, por que nós somos pessoas Que quem nunca se vai chegar em nosso caminho Por que não se torne em sujeitos E um cão-credilho E um cão-credilho É um cão-credilho É um cão-credilho Esta terra é a sua casa Dany Estou seguro de que você conhece Todos os indígenas Dois 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 É Dois Um Gostaria Dois V mitä BDS, ela? BDS! É BDS! BDS! Engenhos motociclos foram construídos em equipamentos. Muito uníquos. Agora, os CDs são todos da Macarena. A Câmara do Stock. Cada um vai te fazer sentir e lutar com a força de uma armada de guerrilha. Você e eu, a gente, sabe? Você quer isso? É um guerrilha. Um guerrilha. Um guerrilha que o meu pão foi para um combate. Você enfrentou essa vitória de sua alegria? Você libertou sua população de tirantes? É... É... É divertido. Oh, e a final. Um bom guerrilha sempre traz um amigo. Para... Coitadinho. Está aleijado o cão. BDS também. Pre-order bónus. Chorice? Opa. Desculpem lá. Antes de vermos o próximo. Tirar aqui umas notas. Opa. Desculpem lá. O trailer está altamente. Quer dizer, eu não tinha visto. Ontem linkaram-me aí a versão polaca do leak. Eu só piquei e vi o cortodil. Nem vi mais nada. Olha. As armas estão do caraças, meu. Não. O lançador de discos da Macarena. Pelos dias podemos construir armas. Com peças. Ou o que é que é. Whatever. Aquelas rockets de trás. Parecia que ela tinha um jetpack. Mas, afinal, é para disparar rocket. O chouriço. Que é o cão. Salsicha. O que é aquilo? Tadinha. Tem as pernas partidas. O que era aquilo? O meu vizinho tinha um cão com três patas. E se chamava-se Tri-Pé. Porque é que será, não é? Como é que é? Light TV. Está tudo bem contigo? Epá. Desculpa lá. Este não é um jogo que se pode comparar ao Horizon. Ok. O Horizon é um jogo de um estúdio interno da Sony. Que tem acesso desde o dia zero à consola. Está a fazer jogos para fazer showcase da consola. E é um jogo exclusivo de Playstation 5. Totalmente otimizado para tirar partido da consola. Não vamos estar a discutir exclusivos. Que um jogo de multi-plataformas. PC, Playstation 5, Xbox, etc. O jogo está bonito. Quer dizer. Não há nada de surpreendente. O jogo até me parece um vibe muito Joe Scalzo. Olha aí. Parecia que estava. Se me aparecesse o rico. Parecia que era o Joe Scalzo. Protagonista fixe. Epá. Eu nem quero saber do gajo. Nem sei se aparece em mais algum trailer. A minha personagem está escolhida. Já estamos a ver que há esta preocupação da inclusão. Epá. Para eles não se chatearem sequer. Tipo. Olha. Está aí. Escolham personagem masculina ou feminina. A gente não está para se chatear. Tipo. Ah. É sempre o estereotipo do macho. Sempre da personagem masculina. E depois agora como é o feminismo. Ah. Agora como é o que está a dar aos direitos das mulheres e não sei o quê. Agora é só jogos com personagens femininos. Ah. Assim a Ubisoft. Não tem qualquer stress. Escolham. Quem quiser jogar. Qualquer. Para mim. Está a escolher. Personagem feminina. Não sei como é que ela se chama. Está muito pouco. Também anunciado a data de lançamento de 7 de Outubro. Isso eu tinha anotado. Eu sabia. Isso eu tinha visto que eu recebi o press release da Ubisoft e tinha lá a data. Portanto 7 de Outubro vem mesmo. Estás a começar a compor o outono. A pré-natal. Já temos o Dying Light 2 em Dezembro. A Fair Cry em Outubro. Está fixe. Está-se a compor o calendário. Nunca estão contentes. Mas eu ouvo uma coisa. E se o pessoal que analisa gráficos a partir de trailers. A mim. Eu nem sequer ligo essa opinião. Obviamente temos a opinião. Da mesma forma que eu estou a dizer que o jogo me parece bonito. Agora. Estar a pôr em causa. Seja o que for. Vejam. A quantidade de informação que tem. Humor. Um crocodilo domesticado daquele tamanho. Que salta para cima das pessoas como se fosse um cão. Né. Tipo. Toma lá. Com dente de ouro. What the fuck. Mano. O crocodilo até é desdentado pelos vistos. Isto tem um dente falso. Hum. Estive a ver a live em direto de Rick Fazeres. E não gostou dos gráficos. Na direção passada. Disse ele. Está bem. Mas. Os gráficos. Há pessoas que ligam aos gráficos. Por exemplo. O meu irmão. Não é o Jorge. Que vocês costumam ver aí. O meu irmão Marco. Olha. Com muitos olhos. O jogo que não lhe agrada visualmente. Ele não quer saber de mais nada. Tipo. Gandas gráficos. É logo a primeira. O jogo pode ser uma porcaria. Mano. Uma porcaria cheia de bugs. Gráficos. Vigas gráficos. Pronto. Ele quer jogar. Há pessoas assim. Eu não. Pá. Eu nem sequer critico. Ok. Curtiste o vibe da raporiga. Estilo cansado. Boa da BDS. Ela está. A queimar. A mão. Foi. O que o rico diz não é lei. Epá. Não é o que o rico diz. Não é o que eu digo. Ninguém. Ninguém dita leis nenhumas. Ou reza. Cada um. Tem. O seu. Sua opinião. Toda a gente tem. Agora. Quando nós temos uma opinião. Convém que a gente também. A debata. Ok. E explique. Por que razão é que. Tem essa sua opinião. É isso que eu gosto. Eu podia estar aqui a dizer que o jogo estava bem da feio. E justificava o porquê. Ou podia estar a dizer que o jogo é muito bonito. É. E dizia. Igual porquê. Agora. Apá. Digas assim. As personagens. É. Estão com o mesmo problema do Dying Light. São um bocado. Plásticas. Obviamente que agora a feis que está bastante elevada. Na. A feis que está bastante elevada nesta nova geração. Mas vocês. Vejam uma coisa. Ah. Quando. Quando comparamos jogos. Open Worlds. Como é este. Fair Cry. E mesmo Horizon. Com Last of Us 2. Para mim. Provavelmente continua a ser o jogo. Com as expressões faciais mais bonitas. Mas é um jogo altamente fechado. Na narrativa. Ou seja. Tudo. Está desenhado. Para ser aquilo. Ok. As personagens. São a prioridade. Nestes mundos. Open Worlds. Obviamente que os polígonos. Que não são gastos. Nas personagens. São gastos. No mundo. Não é? O jogo tem que correr. Os recursos são limitados. Lá porque temos uma. Uma consola de nova geração. Não quer dizer que os. Que sejam agora recursos infinitos. E quanto mais eles bombarem gráficos. Eles podiam fazer aqui. Gráficos. 8K. Tudo impecável. Depois não. O que ocorriam era nas consolas. Percebem. E está aqui um compromisso. Que se tem que fazer. Ainda por cima. Os jogos como Fair Cry. São altamente complexos. Porque sempre foram. Porque tem muitas mecânicas. E muitas vezes. A Ubisoft. Mete os pés pelas mãos. Por causa disso. Perde o controle. Do próprio jogo. E é muito fácil. Perder o controle. De um jogo. Open World. Porque há muita coisa. A acontecer. Agora. Por exemplo. O. Assassin's Creed Valhalla. Se me disserem. Que o jogo. É lindíssimo. No Big Picture. É. Em termos de paisagem. Olhando globalmente. O jogo é lindíssimo. Ao detalhe. Epá. Nem por isso. As personagens. Nem todas. São muito detalhadas. Não há. Aquele grande detalhe. Até há. Um certo clank. No jogo. Mas. Em termos complexos. Em termos gerais. Estão a ver. Acho que o jogo. É lindíssimo. E a StarCraft. É para o mesmo caminho. Que isto. É a forma. De sempre. Eu acho que o Ubisoft. A nível de detalhe. As personagens. precisam melhorar. Mas o resto do cenário. Está bem fixe. É o que eu só odia. Tiago Vicente. Isto é um jogo de ação. É um jogo. Sei lá. Percebes. Eu compreendo. Que as personagens. Nem sequer tenham. A necessidade. De ser bonitas. Eles normalmente. Focam-se. No ator. Não é. Conhecido. No. No. No vilão. É. Espetam-lhe o talho todo. Isto não são versões finais do jogo. Ah. Já nem discuto isso. Seixas. Nem sequer discuto isso. A otimização. Mais feios. Oh bonitos. Estão a ver. Parece. Parece robótica. A expressão. A boca. Só a boca é que mexe. É quase. Olha lá. Só a boca é que mexe. Não há expressão facial. Não há nada. É isto. É isto que eu estou a dizer. Não quer dizer que isto seja importante. Neste tipo de jogos. Ok. Já é uma sorte o cara a ser a personagem falada. Porque. Ya. Ter a personagem muda. É muito mais fácil. Nós levamos as operações. Em campos segredos. Em todo o país. Aqui. Guerrilhas vive. Cabo. Trabalhar. E planificar. Small pack. O Ghost of the Shema. Certo. Reza. Estás a ver. Mas é mais uma open world. Estás a ver. 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 Ainda vai demorar. A fazer gráficos. Mais tem pessoas. Foto ao realístico. Istás o mesmo. Até mesmo mesmo. Há coisas muito mais gires. Esta cena da viaturas. Estás a ver. A personalização do mesmo carro. Regula número 2. Boa a carreira. Novas da área. A sua terra é sua casa. Não é? Eu pergunto. A pessoa vai demorar. Olha só o tubarão agarrado ao arco. Alguém reparou naquele penchiricalho? Olhem ali. Olhem um tubarãozinho ali à direita. Alguém viu? Alguém reparou nesses talhos? Olha lá. Aposto que não olharam para o tubarão. Estas cidades, as pessoas, trausentes, vai haver vida? Não vai? Estes aqui são problemas que se deviam resolver nestes jogos. Isto está tudo zerto. Passámos ali por aquele casal que está... Aquele malta que está ali. É placeholder, é tipo props que estão ali. Set pieces. Se vocês derem três voltas à cidade e voltarem aqui, eles ainda ali estão. A discutir que o carro arrebentou o motor. Peles vistos, isso ainda está a pedir ajuda. Estas coisas, já desde o tempo de GTA III, que se fazem comportamentos aleatórios e credíveis. E credíveis nas cidades. Isso perdeu-se bastante em muitos open worlds. Perdeu-se bastante. Estão a ver? E isso é o que interessa. O big picture sempre. Se eu estou numa cidade, eu quero ver vida nessa cidade. Quer ver carros. Quer ver acidentes estúpidos sem eu interferir neles. Se eu interferir e eles agirem, melhor. Lá está mais uma vez, GTA ensinou como é que isso se faz. Mas pronto. Mudando de assunto, estive hoje a ver a série Star Wars Bad Batch. Assim é que é. Isto estou a gostar muito. Parece que o Clone Wars recomendo ver. Ok. Sabe-se que eu ainda não vi Clone Wars. Por isso é que já me disseram que convém ver primeiro e eu não vi. Podes não ter super expressões sociais mas tens esta liberdade para fazer estas molequeiras todas. Noutros não. Razer é isso. Vamos ver se este é. Ok. Ubisoft também deixa-me te desejar muitas vezes. Mas pronto. E a nossa cidade amizadeira capitalista. Como você se torna ao lado está a ti. Boa garota. Como você se torna ao lado está a ti. Como você se torna ao lado está a ti. Como você se torna ao lado está a ti. Como você se torna ao lado está a ti. Boa garota. Agora. Se você quiser jogar isso em segurança. Olhe aí. Quer ver isto? Dá para ir ali à aquelas ilhas? Dá para pegar na Asa Delta e ir. Isso é que é a liberdade estão a ver. Isso é que eu quero ver. Olha. Um documento. Descobrimos um tesouro. Mais aquelas puzzles maradas da Ubisoft. Está ali uma seta na rocha. Temos ali um mapa do coisa. Vamos andar aos papéis à procura de tesouros. Como sempre a Ubisoft. Estes puzzles eu dispenso. Como vocês sabem. Mas pronto. Ah e depois o bunker está ali. O puzzle é como é que vamos entrar dentro do bunker. Como aos jogos anteriores. Como é que vamos entrar naquele bunker. Estás ali bem hora à volta. Se calhar tens de subir à montanha. Descobrir um túnel. E o carazes. A Ubisoft faz boetas também. Olá Dani. Como você está fazendo? Ou faça um risco e operar em plenamente. Asas do Castillo. Vamos lá e escute suas armas para se juntar. Tribas. O que você tem? Sabotagem. Intercessões. Você não sempre precisa ser uma maluco. Dani. Criado de Natal. Você ainda cresce aqui? Mexicans pagam dinheiro louco por isso. Como você acha que o Presidente é comi-comi-comi? Não tem o cara. Mas só o Presidente é comi-comi-comi. É isso? Estão a ver? Ok. Vá para. Regula número 3. Situações de f***-se. Criado de soluções de f***-se. Ok. Ele não está aqui. Se você esperava reforçamentos. Eu tenho notícias para você. Você é uma armada de um. Contra uma armada de milhares. Quando a f*** se torna real. Nós fazemos uso de qualquer coisa que possamos. Nós chamamos isso. Espera lá. Ela não se curou. Ela ativou uma adrenalina com o charuto. Queimou-se. Para bombar adrenalina. Nós chamamos isso. Resolver. Armas. Olhem só. Era assim. O que é que é isto? Para mim é um monte de secata. Um barbequim. Aqui. Nunca jogaste Far Cry. Porquê? Eu não me recordo desse problema. Do charuto. Eu não joguei. Joguei todos os Far Crys. Eles contam-se com cenas assim. Mas isto não era curar-se. Seixas. Na vez dela começou a bombar. Sim. Mas não é isso que eu queria dizer. De curar-se. Eu também pensei que ela estava a curar ao bocado. Não estava a fechar nada à ferida. Vi mal ou o que? Nem vê que ela está aleijada. Nós fazemos uso de qualquer coisa. Ah estava. Estava. Viu-se a manchazinha vermelha à volta. Ok. Pensei que era um boost de adrenalina. Queimando-se para acelerar. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Olhe agora as armas. Há ali um barbequim. Pelo menos. Não consigo identificar os objetos que estão ali muito parvos. Mas isto não funciona. Isso significa absolutamente tudo. Com sardinha. Lá tens sardinha. Baterias. Baterias. Ah ok. Era um motor de mota. Também as armas. As armas parecem mal. Esta aqui é tão. Esta é brutal. Armas Celt. O gajo vai por trás. Não viram. Silenciosamente por trás do inimigo. A tocar um macarenazinho. Só. Muito chill. Que é para o inimigo não se aperceber que estamos atrás dele. Ainda vocês falam do meu Celt. Oh. Vagarinho. Mandar os discos é bem silencioso. Como viram. Provavelmente somos nós que estamos a ouvir. Bluetooth. Exato. Agora estamos a falar. Esta. O Supremo Backpack. Handcraftado por... Aquilo man. Esta arma só tens que fizeres pré-reserva. Eu percebi no fim. Olha aí. Esta arma é que eu fiz. Olha aí. Ah. É jetpack. É a mesma. Ok. São duas coisas diferentes afinal. Eu quero esta mochila. Estou e eu todos sabemos. Você quer isto. Eu acho que o crocodilo é nosso compicha. Não é? É nosso companheiro. Para quem ter um cão se podemos ter um crocodilo. O gosto da vitória. O gosto da vitória. Que você liberou a sua gente de tirantes. É. 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 É divertido. É. E o Chorice. Chorice. É o maior. E o final. Um bom guerreiro. Sempre traz um amigo. Para. Para. Um super fofinho. Que lindo do Chorice. Morro. Está brutal. Está brutal malta. Vamos ver o outro. Está brutal. Vamos ver o outro. Isto aqui é aqui a história. Senhor Presidente. Senhor Presidente. Senhor Presidente. Olha. Ima me lembre-se. Estou preocupado com o terrorismo. Não foi. 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 O Castillo. Castillo, você mantém um urbano. Eu só vejo você. Então, por que você está aqui? Eu assisti a Castillo order a whole boat of our people shot to death. E eu quero saber quem vai me ajudar a levá-lo. Castillo tem, o que? 300.000 troops? Eu conto 6 erradas, e você, com a bolha no chão. Você pode shot. Então, certo. Você tem urbano. Você pode matar. Mas você não é um killer. Você sabe que eu não sou um guerreiro, certo? Tudo tem outro propósito. Isso normalmente funciona? 58 metros. Então vocês dizem que há uma personagem masculina, mas ainda não mostraram. não se vê neste. Ou só falaram que há a ver. Aqueles olhos, Dani. Eu sei exatamente quem você é. Eu disse que joguei todos os faircries, eu não joguei o faircries 3. Vocês acreditam nisso. Vocês já sabem. Eu já tinha aqui falado. Agora falaste no Vaz. Eu tenho o jogo. Um dia temos que voltar. Temos que voltar. Temos que o jogar. Sim, eu sei que agora é aquela parte em que vocês vão partir a cabeça. Mas é daqueles. Eu também tenho os meus jogos. Outro dia a mandar vir com o Tiago Vicente. Pronto, Tiago Vicente. Agora perdeste uma oportunidade a dizer. Tipo, nunca mais venha a live enquanto não jogares. Não pá. O Razer. É o seguinte. Na altura, não era eu que testava os faircries. Ok? Já no tempo do PT Gamers. Joguei o faircries. E depois joguei a versão para Xbox 360. Quando a Ubisoft comprou. Que era aquilo que éramos um mutante. Ou que era aquilo. E depois. Não joguei o 3. Acho que já estava na Goodie. Mas não fui o que testei. Não tive a oportunidade de eu jogar na altura. Aí passou-se. Depois sim. Joguei o 4. E joguei o 5. Obviamente. Pronto. Está tudo desagrado comigo. Então, mas olha. Eu prometo. Fazer aqui uma série em live. Far Cry 3. Querem? Um jogo que saiu em 2012. Tiveste muito tempo. Diz de ter pegado o ganho em vez de... Eu percebo isso. Perfeitamente. Podemos fazer. Podemos fazer. Já não sei onde é que eu resgatei o faircries 3. Eu sei que tem um jogo. Acho que no Steam. Talvez. Joguei o faircries primal. Joguei essas cenas todas. O faircries primal não era uma skin do faircries 3. Eu sei se a culpa não era. Foi uma das... Foi uma das polémicas que houve. Pronto. Mas fica aqui a minha culpa. Eu não joguei o 3. Ok. Mas podemos mudar isso. Se ainda é jogável o 3. Hoje em dia. Esses olhos, Dani. Eu sei exatamente quem você é. Eu não sou nada como você. Ah, espera lá. O chaval é que não tem aparecido. Ok. Já percebi. Qual é que é o papel do puto nas estrelas? Não ficou bem patente. Libertad de Sorris. E o Discord Locos. Estou mesmo a ver os DLCs dos CDRs gravadinhos. Macarena vimos. Deve haver outras coisas, né? Se o remaster há pouco tempo. Se calhar é isso. Muito bem. Pessoal. Gostei. Do faircries 6. Vocês sabem que eu gosto bastante de jogos open world. Obviamente. Quando estão bem feitos. Ahm. O faircries 5. Não é. Aquela espetacularidade. Mas. O tema era muito a fixe. Gostei mais. Do original. Do que depois gostei. Da versão pós apocalíptica. Da sequela direta. O 4. Foi no tibete. Não é. Ou o que é que era. Aquela. Personagens. Meio esquisita. Personagens que nem falam. As nossas. As nossas. Não se confiam no Ubisoft. Eu vejo já aqui. Eu acho que tem o jogo do SteamWorld. oo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto